Tem sofá pronto entrega? Peças exclusivas que você só encontra aqui na Império Arte Sofá, medida, tamanho, cor que você precisar. E preço tem? Tem. Tem preço também, ó. Sofá retrátil reclinável, com bolas ensacadas a partir de 18 parcelas de R$ 169,99. Sofá retrátil reclinável, abertura de 1,80m, a partir de 18 parcelas de R$ 149,99. Tem loja Suzano, Outlet, Empuá, WhatsApp, tá na tela? Vem comprar o seu sofá aqui, Império Arte Sofá.